Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama. Milhares de mulheres enfrentam com muita luta essa doença. Por isso a nossa equipe foi conhecer uma história de amizade que tem ajudado nessa batalha. Outubro Rosa chegou para reforçar a luta da Isabela, que aos 34 anos descobriu em julho desse ano o câncer de mama. Foi para mim ali uma sentença de morte. Falei, agora acabou tudo. A jovem vaidosa que antes exibia longos cabelos loiros, gradativamente foi revelando um visual diferente, que modificou mais que a aparência de Isabela. A primeira coisa que ele te leva é o cabelo. Então mexe com a vaidade, mexe sim, mexe com o seu lado mulher. Mas em momento algum eu estou me sentindo menos. E se o câncer é forte e capaz de destruir, a luta contra ele é capaz de ensinar. A vontade de ficar boa. Ela sempre fala na doença que eu tive. Eu estive doente. Eu estou tratando, eu estou curada. Eu acho que o positivismo dela agarra a vontade e também sempre lembrando a fé em Deus. Lutar contra um câncer ensina, sobretudo, a encarar a vida com o que realmente interessa. Eu aprendi muito, assim. Eu acho que essa doença veio muito para me ensinar. Antigamente eu queria ir para a Disney. Hoje eu quero poder abraçar minha mãe sem ter que me preocupar com o catéter dela, que eu não posso abraçar ela. Então, assim, a gente aprende a valorizar outras coisas. Esse é o motivo. Não precisa de mais, né? É o meu maior motivo. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. No Brasil, de acordo com o INC, a estimativa é que 58 mil casos ocorram ainda esse ano. Mas a Isabela não conta esses números. Ela conta mesmo com a amizade e com a fé para ajudar durante todo esse processo rumo à cura. É que as amigas de Isabela resolveram cortar os cabelos em solidariedade à luta contra o câncer. Eu falei, eu vou raspar. Não tem como fazer diferente. E eu quero, enquanto ela tiver careca, eu vou raspar. É a nossa forma mais simples de a gente falar, estamos iguais, estamos juntos. Embora ela esteja sentindo e vivendo uma coisa que a gente não está sentindo na carne, só no coração. Então, quando você tem pessoas à sua volta que amenizam isso, torna tudo muito mais fácil. Mais fácil, não diria mais fácil, talvez menos difícil. Alegria, amizade, amor. Luta contra a doença que mexe com a vaidade, com o humor, com a vida. Mas que no caso da Isabela, nesse outubro rosa, a desafia justamente a querer viver. O maior aprendizado é que a vida, ela é um sopro. Ela é um sopro. É a doença, é sinal de vida, de uma nova vida.